Não, o agronegócio não é motor da economia nenhuma. Não carrega o Brasil nas costas, na verdade ele traz prejuízo. E o mais sinistro é que a gente escuta a vida inteira o oposto disso. Ao longo dos vídeos anteriores, a gente trocou uma ideia sobre o agronegócio e se ele poderia ser sustentável ambientalmente. Também a gente conversou sobre se ele podia ser moderno e justo socialmente e a gente chegou a algumas conclusões muito importantes. Só que pra muita gente, muita gente mesmo, considerando tudo isso, apesar de todas as questões ambientais e sociais, tem gente que justifica esse modelo dito produtivo por questões econômicas. Então chegou o momento da gente falar disso. Afinal, o agronegócio gera riqueza de verdade pro país? Muita gente mandou mensagem pedindo pra falar disso e eu sei que tem muita gente esperando muito que chegue o último episódio dessa série que é o que vai falar das alternativas, né, no meio de tanta destruição. E eu queria também agradecer todo mundo que tá chegando, todo mundo que tá se inscrevendo no canal, todo mundo que tá marcando o sininho ali pra receber todos os próximos vídeos, todas as pessoas que estão curtindo, que estão comentando, que estão mandando ali nos grupos de WhatsApp da família, do trabalho, dos amigos, mas principalmente também todo mundo que tá fazendo uma contribuição em qualquer valor no Apoia-se do Bem Vivendo, que é o que mantém esse trabalho e que mantém essa criatura aqui também com capacidade de produzir esse conteúdo e de fazer todo o resto do trabalho de formiguinha que a gente faz no cotidiano. Valeu demais pela força, pessoal. E eu queria agradecer também todo mundo que tem passado os vídeos do Bem Vivendo na sala de aula, porque esse nível de educação ambiental transformadora é da maior importância. Valeu pela coragem, pelo compromisso com uma educação emancipadora e com capacidade crítica mesmo, né, apesar das contradições desse mundo. Esse esforço de vocês vale muito a pena. Mas bora lá pra questão econômica do agronegócio. Eu poderia pegar aqui um monte de vídeo da bancada ruralista do Congresso falando que o agronegócio carrega o Brasil nas costas, que é o salvador do PIB brasileiro, que é o motor da economia e esse monte de coisa. Isso não é nem estranho de falar, porque a gente ouve isso o tempo todo, né? Só que a verdade é que não é bem assim. E pra desvendar essa questão, a gente vai precisar ir fundo nas entranhas do sistema financeiro e na raiz desse tal modelo de desenvolvimento, né? E aí, quando a gente faz isso, sabe o que a gente descobre? Que o agronegócio não sobrevive sem uma imensa sangria de dinheiro público e sem uma legitimação criminosa das suas ações e também sem ignorar os custos imensos de todos os efeitos terríveis que ele causa na natureza e na sociedade. Só que pra compreender isso, vale a pena a gente começar pelo mito que trazem do fazendeiro bonzinho, né? Bom, nesse mito, o tal fazendeiro teria uma terra adquirida de forma justa, batalhadora, digna e ele ia lá plantando seus alimentos na sua fazendona ali, né? Vendia, ganhava um pouquinho a mais na venda, aí depois ele plantava um pouquinho mais, aí na outra safra ele crescia um pouquinho mais, aí no fim das contas mandava o filho pra estudar na Europa, porque, aliás, a educação é uma grande preocupação dessas pessoas, né? E aí depois dava até pra comprar uma caminhonetezinha ali com a venda da safra seguinte, e no fim das contas assim, ia consolidando as suas histórias de sucesso ali, de superação, tipo o rei do gado, né? Não é nada assim. Pra começar, o agronegócio no Brasil não produz quase nada com dinheiro próprio. E esse dinheiro, ele é de quem? É nosso, nosso, seu, meu, do vizinho, do irmão, da irmã ali do lado. Lembra naquele vídeo da água, quando eu falei das várias formas de privatização no Brasil, como é que ela funciona? Parece muito com o jeito de funcionar do agronegócio também. E olha o que eles fazem. Pegam o nosso dinheiro, através de subsídio direto do governo, com os bancos públicos, né? Tipo o BNDES, tipo a Caixa, com empréstimos de juros muito baixos, né? Com parcelas que estão ali a perder de vista, com foco imenso nos grandes latifúndios e nos grandes grupos econômicos, que aí, quando essa receita dá errado, quando eles não conseguem, eles têm suas dívidas reduzidas, ou até perdoadas mesmo. Que aí, com esse dinheiro nosso, eles fazem muita coisa, ó. Destroem a natureza, com monocultura, com veneno, sequestram água numa quantidade exorbitante, tudo aí a gente já falou no primeiro vídeo, mas também exploram trabalhadores cada vez mais, com a mecanização, emitem cada dia mais, isso a gente falou no segundo vídeo também, enriquecem grandes multinacionais dos insumos de sementes, do veneno, do maquinário, concentram renda em pouquíssimas famílias, enriquecem as grandes corporações do mercado de commodity, enriquecem especuladores financeiros na Bolsa de Chicago, emitem a maior parcela de gases do efeito estufa no Brasil, aumentando os efeitos do aquecimento global e a possibilidade do fim da vida na Terra como a gente conhece hoje, né? Vou ficar até sem ar aqui, tanto falar. Mas e aí, pessoal? É um bom negócio. Tem que perguntar pra quem, né? Que esse negócio é bom. E por mais que esse resumo aí de pouquíssimos segundos seja bem isso aí mesmo, na verdade, eu ainda vou explicar, vou detalhar um pouquinho mais cada uma dessas coisas, com evidências, com os estudos e com vários materiais que estão todos na descrição desse vídeo, que são fundamentais pra gente desvendar esse pior negócio do país. Vamos começar, então, pelo subsídio. Vamos pegar os dados do próprio governo mesmo, vamos pegar o Plano Safra de 2020, né? Que ele anunciou 236 bilhões de reais pra agricultura e pecuária, sendo que só 13% disso tá destinado pra agricultura camponesa, que no fim é quem mais produz alimento e só tem 2,3% das terras, como a gente já tratou no vídeo anterior. A questão é que tem um negócio nesse país que é impressionante, que é que o rico não paga dívida. Só quem paga é a população mais pobre mesmo, que é também quem paga o imposto mais alto no Brasil, né? Pro rico, sempre tem seus advogados, que empurram lá pra frente, né? O próprio Temer, né? O ex-presidente, pra não cair, ele negociou um parcelamento até 2032 pra esse setor. Então, no fim das contas, esse setor fica esperando, os super ricos ficam esperando um refinanciamento, que achata a dívida, ou até dá um calote mesmo, pressionando o governo pra perdoar a dívida. E acontece isso o tempo todo também. Na verdade, esse é um dos caminhos do enriquecimento desse setor, né? Além da própria exploração também. E nas referências aqui do vídeo, você pode ver, por exemplo, que 4 mil ruralistas sozinhos, eles devem quase um trilhão pro Brasil. E toda vez que esses números parecerem uma coisa muito abstrata, pensa que esse é praticamente o mesmo valor que o governo do atual ocupante da cadeira presidencial, Jair Bolsonaro e os militares, né? Que eles deram pros bancos no início da pandemia. E olha só, com esse valor, o valor equivalente ao que os ruralistas devem, a gente poderia pagar pra todas as 50 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, quase um quarto do nosso povo, todas que estavam desempregadas ou no trabalho informal antes da pandemia, pagar pra elas 3.300 reais de auxílio emergencial durante 6 meses pra que a gente consiga ficar em casa mesmo, né? Fazer o isolamento social de verdade e evitar esse genocídio da pandemia que o governo fala que não dá conta por conta da economia, né? Tá aí, Paulo Guedes. Era só cobrar desses 4 mil barões do agronegócio que praticamente todas as famílias do país tinham 6 meses pra ficar em casa e evitar a morte. Mas tem gente que acredita que se tivesse dinheiro disponível, valeria a pena, assim, injetar nesse setor pra movimentar a economia, né? Porque quando a gente movimenta a economia, a gente gera emprego, distribui renda, desenvolve o mercado interno e o país e tal, um monte de coisa assim, né? Só que nem isso o agronegócio faz, porque toda a cadeia dita produtiva desse setor ela é profundamente concentrada e internacionalizada. No mercado de sementes geneticamente modificadas, por exemplo, e do veneno, né? Que eles sempre andam juntos, se a gente pegar como exemplo, o mercado é quase todo concentrado em 3 grandes grupos econômicos. Tem a terrível líder de mercado, que é a Monsanto Bayer, tem a fusão da Dupont com a da Alchemical também, né? E a compra da Assassina Singenta, que foi feita pela estatal chinesa, a Camp China, que também é parte desse mercado de envenenamento e de destruição do mundo. É importante não tirar essa responsabilidade. E no resto da cadeia também, a mesma coisa, né? Tem 3 grandes grupos internacionais que controlam o mercado do maquinário, duas empresas dos Estados Unidos, né? A John Deere, a HCO, tem a italiana, a Fiat, né? Com as suas várias marcas ali, tem a New Holland, tem a Inveco, tem várias outras. E esse mercado tá se concentrando cada dia mais com avanço tecnológico. E no fim das contas, empregando cada dia menos gente. Porque tem agora tratores dirigidos por GPS, com drones acompanhando o despejo do veneno. E segundo os fabricantes desses robôs, eles falam, inclusive, não só dos robôs, mas dos softwares também, né? Eles falam que é uma tecnologia muito melhor do que os trabalhadores, porque os robôs podem trabalhar de noite sem cometer erros, né? Eles dizem. Só que eles esquecem de falar também que ter robô diminui a chance do latifundiário e parar na lista suja do trabalho escravo, como tantos deles estão lá, né? E a concentração segue no restante também, né? Fazendo com que essa riqueza, no fim das contas, não fique para o Brasil, não fique para o povo. A comercialização, o transporte, o processamento, seja nas grandes redes, nos navios oceânicos, nos portos, nas ferrovias, nas refinarias, nos silos, nos moinhos, nas fábricas, tudo isso, no fim das contas, tem o mercado mundial controlado por praticamente quatro gigantes. As ABCD, que significa ADM, a Bung, a Cardio dos Estados Unidos, todas as três, e tem a europeia também, a Louis-Dreyfus. E no caso do Brasil, ainda tem a JBS, atolada de tanto esquema de corrupção, e a BRF, e alguns outros grupos, mas segundo o relatório de 2020, da Trace, que analisou toda a cadeia dita produtiva, da soja, da carne do mundo, eles pegavam os dados alfandegares, pegavam os dados de transporte, de imposto, de logística, mantém sempre essa mesma lógica, mesmo no Brasil, mantém uma lógica de imensa concentração, e de maioria internacional. E tem gente que acredita que ser parte do mercado internacional é bom, porque vai ter mais cuidado com a qualidade, com a procedência dos alimentos, mas é o contrário. Segundo esse mesmo relatório, cinco maiores grupos, que dominam 70% das exportações de carne no Brasil, também são responsáveis por 74% do desmatamento dos biomas daqui. E esse crescimento do mercado de commodities, que multiplicou cinco vezes nos últimos 20 anos desse século no Brasil, está diretamente relacionado com o desmatamento, com a violência contra os povos da floresta, e a própria violência no campo no geral. Tem um artigo que foi publicado na semana passada, na revista Science, que eu estou colocando como referência aqui, que ele cruzava os dados da Trace com os dados do governo, com o mapa das unidades de conservação, com o cadastro ambiental rural, e esse artigo, no fim das contas, ele demonstrava que 20% da soja e 17% da carne que a União Europeia importa do Brasil, tem origem no desmatamento da Amazônia ou do Cerrado. E falar isso é bem importante, porque vários desses países que compram essa soja flúor de destruição, eles ficam se gabando no país deles de serem profundamente sustentáveis, desenvolvidos, né? Mas é muito por isso, porque eles terceirizam a destruição aqui para o sul global, né? E essas grandes potências que compram a produção, como a China, que comprou 68% da soja daqui de 2018 e 35% da carne, ou da própria União Europeia, que é a segunda maior compradora, eles têm total ciência e sempre tiveram, e só fazem alguma coisa quando a opinião pública começa a ameaçar o futuro dessa roda de destruição, desse mercado. Porque no fim das contas não é alimento que está sendo produzido com o agronegócio, é uma commodity. Bom, e aí vale a pena parar rapidinho para explicar o que é esse termo que a gente fala tanto, na verdade, né? O mercado trata commodity como uma coisa que é uma matéria-prima básica, praticamente sem processamento, que no fim das contas é usada para produzir outras mercadorias de maior valor agregado, é uma coisa também que não tem perda de qualidade no armazenamento, na estocagem, que é produzida em larga escala, que meio que o mundo inteiro usa, e que no fundo se baseia na flutuação de preços do mercado financeiro global, na lógica de oferta e procura desse mercado, né? Pois é, é isso que o agronegócio produz, não alimento. Produzem commodities que concentram renda e que são negociadas na Bolsa de Chicago, baseada em todo tipo de especulação, desde a variação cambial das moedas, até todo tipo de aposta que parece mais um cassino, na verdade, né? Então, inclusive, derivativo de mercado futuro que negocia e aposta em produção que não foi nem colocada na terra ainda. E sempre com essa ideia, né? O mesmo objetivo sempre. É o lucro trimestral de seus acionistas, lucro a curto prazo. No fim, o agronegócio planta lucro e como fruto disso, colhe desigualdade, destruição ambiental e a sangria econômica de todo um país e todo tipo de degradação e sofrimento agregado a isso também. No ano que esse mercado foi bem, né? Como em 2018, o Brasil exportou para o mundo os corpos de 5 bilhões e 700 milhões de galinhas. Isso sem contar o mercado interno. Ou seja, em um ano, é assassinada quase a mesma quantidade de galinhas no Brasil que é a quantidade de humanos que a gente tem em todo o planeta Terra. Só que além de ser um péssimo investimento, é importante analisar todo o resultado do agronegócio porque no fim das contas, quando a gente junta tudo, a gente descobre que na verdade ele é deficitário. Ele gera déficit. Ele gera mais despesa do que as receitas que ele produz. Só que isso não é colocado no papel, porque no fim das contas eles tratam todos os efeitos sociais e ambientais causados pelo agronegócio como externalidades. E aí eles fingem que isso simplesmente não é com eles. E aí a gente fala para pensar, quanto que custa o tratamento médico de todas as famílias agricultoras envenenadas pelos seus pacotes tecnológicos? E quanto custam os tratamentos para câncer no Brasil, que é o maior consumidor de agrotóxico no mundo, vários deles comprovadamente cancerígenos? E quanto custa a reconstrução de cidades inteiras por eventos extremos causados pelo aquecimento global? Quanto custam as perdas pela falta de chuva por conta da destruição das florestas? Quanto de pesquisa e de descoberta que a humanidade está perdendo com a extinção em massa da biodiversidade a partir da destruição da Amazônia ou até do Cerrado que no fim das contas é a savana com a maior biodiversidade no mundo todo, né? E quanto que custa para a sociedade diminuir os efeitos da pobreza, da concentração de renda, da concentração de terra, da falta de habitação no mundo inteiro por pessoas que são expulsas pelo agronegócio? E quanto que vai custar para a gente capturar todo esse carbono que o agronegócio está colocando na atmosfera para despoluir os rios, para regenerar as florestas? No fim dava para ir longe para a gente compreender o tamanho dos efeitos que esse mercado chama no fim todos de externalidade, né? E para a gente perceber que tudo isso que o agronegócio faz acaba saindo muito mais caro do que qualquer riqueza concentrada internacionalizada que ele produza, né? Segundo o site da própria CNA, a Confederação Nacional da Agricultura que é a Cátia Abreu, né? Aquela ex-ministra da Agricultura que foi presidenta duas gestões dessa entidade só no ano de 2019 segundo a CNA a soma de todas as riquezas produzidas pelo agronegócio foi de pouco mais de um trilhão e meio de reais não é o mesmo dado que o IBGE trata, né? Mas vamos pegar os deles para ser generoso na crítica porque ainda assim parece muito dinheiro, né? Só que se você comparar é praticamente o mesmo valor que o Bolsonaro deu para os bancos nesse ano e praticamente o mesmo valor que os 4 mil ruralistas lá devem que a gente falou um pouquinho antes e não dá nem para falar para a gente pegar todo esse dinheiro e deixar essa roda de destruição parada o ano inteiro porque no fim das contas na verdade cada dia que o agronegócio está funcionando ele gera mais despesa do que a pouca riqueza concentrada internacionalizada que ele produz então mesmo os agronegócios não receberem nenhum real dinheiro público ele ainda assim está trazendo despesa para a gente e ainda assim seria muito melhor que esse dinheiro fosse injetado em quem realmente alimenta o país na agricultura camponesa por exemplo só que mesmo nesse setor a gente tem muito o que mudar porque a forma como o mercado financeiro funciona no sentido dos empréstimos para esses territórios eles colocam condicionantes para esses empréstimos quem está no cotidiano sabe disso, né? que para as famílias é muito difícil delas atenderem elas quase nunca conseguem alcançar e no fim das contas os bancos colocam como garantia de segurança daquele investimento que a família use o tal do pacote tecnológico que é o veneno, né? a semente geneticamente modificada é todo esse resto, né? que isso acaba pressionando economicamente aquela família para que elas adotem esse tal desse modelo produtivo aí que eles chamam de convencional só que no fim das contas é um modelo de destruição, né? e que faz com que ela envenene a terra se envenene faz com que ela envenene quem consome e ainda coloca ela num mercado super injusto que ela nunca consegue competir com a escala imensa do agronegócio acaba empobrecendo aquela família acaba eventualmente até expulsando aquela família nessa armadilha financeira terrível para elas quem está no cotidiano já viu vários casos disso, né? e na verdade tem várias outras armadilhas aí nesse processo inclusive jurídicas, né? porque tem muitas dessas gigantes aí dessas sementes geneticamente modificadas, né? da Monsanto Bayer de todas as demais elas vêm com uma cláusula quando elas vendem esse pacote tecnológico que proíbe o agricultor de guardar parte da semente que ele mesmo plantou e que ele colheu depois pra que ele plante na safra seguinte isso aí é difícil de acreditar eu sei mas é assim mesmo que funciona essa família quem plantou ela quem colheu só que contratualmente ela não pode guardar nem um pouquinho pra plantar depois isso é uma coisa bizarra, né? porque é a coisa mais básica de sobrevivência que a humanidade aprendeu com o surgimento da agricultura onze mil anos atrás e que no fim das contas fez a gente sair da idade da pedra lascada, né? ou seja, isso é motivo de avance enquanto civilização, né? isso obriga o agricultor a vender tudo porque aí na safra seguinte ele precisa comprar tudo de novo dessa empresa no valor que a empresa quiser tanto da semente modificada quanto do veneno pra tratar dela e sobre pena de uma multa tão alta que tem muitos agricultores que tão perdendo as suas terras pros gigantescos departamentos jurídicos dessas corporações monstruosas e tem um relatório muito importante do movimento Save Our Seeds que tem uma pesquisa muito detalhada disso que eu vou colocar aqui nas referências também e tem muita gente nessa batalha pra impedir que essas grandes corporações dominem as sementes e a biodiversidade do mundo só que isso daí é tema pra outro vídeo nesse vídeo aqui a gente tava se propondo a responder a pergunta se o agronegócio é economicamente viável e com tudo que a gente viu deu pra perceber que não, né? só que por mais que seja um modelo que é o oposto do bem comum que não é nem sustentável nem economicamente não significa que não tenha algumas poucas pessoas e grupos econômicos que se beneficiam muito dele na pandemia agora por exemplo com tanta fome com tanta gente passando dificuldade o agronegócio tá super feliz porque tá comemorando sua super safra disparada do dólar multiplicando o lucro deles em real, né? porque é um setor que se beneficia quanto pior for a situação do Brasil e do povo brasileiro e aí é aquela hora do vídeo que a pessoa já tá indignada querendo muito o quinto vídeo da série com as alternativas pra essa coisa terrível acabar e aí fica se perguntando né? será que ninguém faz nada contra isso daí? só que na verdade muita gente tá lutando contra isso o tempo todo tem a batalha institucional por reforma agrária popular inclusive tentando aprovar agora no Senado e levar pra sanção presidencial o auxílio emergencial na pandemia pra famílias camponesas e vários outros projetos bem importantes só que eu vou falar bastante disso no último vídeo porque mesmo economicamente tem ações e processos que falam até do boicote financeiro agronegócio brasileiro mesmo, né? o próprio parlamento europeu que ameaça atrasar o acordo de livre comércio com o Mercosul por conta disso e eu não tô dizendo com isso que o livre comércio do centro do capitalismo com o sul global é bom nem que os países europeus são bonzinhos na aplicação dessas sanções tem vários fundos gigantescos também que representam 16 trilhões de reais que estão ameaçando boicotar o Brasil se não melhorar a política ambiental pelo menos pra Amazônia e tem setores do agronegócio também que são muito afetados pelas mudanças e sanções do mercado internacional que eles também já estão pressionando por mudanças e pressionando até pela retirada do antiministro Ricardo Salles, né? que o antipresidente Jair Bolsonaro já disse que não tira de jeito nenhum e esse é o fator mais importante afinal porque a gente viu que o agronegócio não é sustentável ambientalmente não é justo socialmente e nem viável economicamente pelo contrário, né? um projeto ecocida genocida deficitário e que não tem futuro a não ser esse lucro a curto prazo até que a destruição chegue de vez e acabe até ele então por que ele ainda está aí e só ganha força no Brasil, né? é por isso é por decisões políticas e é isso que a gente vai tratar no próximo vídeo que é o último que fala dos problemas do agronegócio porque depois a gente vai entrar finalmente nas alternativas e nas soluções pra gente derrotar esse monstro de uma vez por todas eu não vejo a hora de chegar esse vídeo porque no fim a gente quer construir uma outra sociedade totalmente diferente dessa livre da exploração livre de todas as opressões e livre da destruição do planeta a tal da sociedade do bem viver eu agradeço muito por você ter acompanhado essa série até aqui agradeço muito todo mundo que se inscreveu no canal que marcou o sininho que comentou aqui o que que está achando que comentou também o que que aprendeu de novo ou então que comentou qualquer coisa e só pro algoritmo levar essa mensagem adiante vale isso também eu agradeço por isso também e gratidão também todas as pessoas compreenderam a importância de fortalecer a comunicação independente e mantém o bem vivendo funcionando ali a partir de qualquer doação de qualquer valor no após valeu demais pessoal nós estamos juntos um grande abraço e vambora transformar esse mundo e vambora e vambora